O governo do Rio Grande do Norte inaugurou um novo auditório, um estande de tiro e um complexo anticorrupção para contribuir com a atuação da Polícia Civil no Estado. A inauguração foi realizada nesta quarta-feira e contou com a presença da governadora Fátima Bezerra e do vice-governador Antenor Roberto. A delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, destacou a importância da nova infraestrutura. Os recursos utilizados nesta obra, inclusive, são oriundos de uma parceria com o governo do Estado, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Justiça do Trabalho. Nós hoje estamos inaugurando o auditório da Polícia Civil, um sonho antigo, porque esta obra irá favorecer a qualificação continuada dos nossos policiais. Também estamos inaugurando o estande de tiros, um espaço propício para o treinamento continuado dos policiais, com respeito à nossa atividade. Estamos muito felizes por hoje estar inaugurando.